O STF tem um projeto político muito claro. Alexandre de Moraes quer regular a mídia. Gilmar Mendes quer desarmar a população. Lewandowski quer desencarcerar criminosos. O Barroso quer descriminalizar as drogas. A Carmen Lúcia quer descriminalizar o aborto. O Toffoli diz que o STF é o editor do Brasil. O Fachin anulou as condenações do Lula e proibiu operações policiais. O FUCS quer a implantação no Brasil da agenda globalista ONU 2030. A Rosa Weber, atual presidente, diz que é inaceitável alguém desobedecer uma ordem do Supremo. Olha, para mim é muito triste ter que constatar que o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Judiciário tem se afastado da isonomia, independência e serenidade que a cúpula do Judiciário deveria ter. Volto a repetir aqui o que eu já disse anteriormente. O poder Judiciário precisa voltar para os trilhos. O poder Judiciário é o que você ia dizer. Obrigado.